E aí pessoal, novamente aqui com vocês para seguir trabalhando com o componente curricular de história, vamos aqui com a aula para o sétimo ano, então sou o professor Alexandre Tardelli e vamos aqui com o caderno do aluno pondo esse currículo em ação. Vamos iniciar hoje aqui a nossa aula 8 com a unidade temática que é Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo e para isso nós vamos desenvolver essa habilidade que é identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas, protestante e a contra-reforma católica e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e também na América. E o objeto de conhecimento aqui, nosso conteúdo, vai ser as reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Bom, então nós vamos iniciar aqui a situação da aprendizagem 3 com o tema, as reformas religiosas e os processos culturais e sociais. Então é importante aqui que a gente compreenda que estamos seguindo ainda, estudando o período da Idade Moderna, agora vamos dar um foco sobre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais. Bom, nessa situação da aprendizagem, o que nós temos que buscar aqui? Primeiramente, que é identificar a relação entre a reforma protestante e a contra-reforma. Então ao longo do desenvolvimento dessa atividade, o que se visa aqui é que busquemos aqui identificar, portanto, essa relação entre a reforma protestante e a contra-reforma. Outro elemento aí que é a compreensão dos processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América, em um panorama que ultrapassa as perspectivas religiosas para tratar dessa temática. Bom, agora é o momento de a gente mobilizar um pouco dos nossos conhecimentos prévios sobre o assunto. E vocês têm a atividade 1, que é essa atividade de sensibilização, de sensibilizar aí essa mobilização e esse conhecimento prévio sobre esse assunto. Então você tem a seguinte atividade, que é observe as imagens abaixo para realizar as atividades propostas em seu caderno. Então vamos aqui. Nós temos a imagem 1. Nessa imagem 1 nós temos um vitral colorido, dividido em quatro partes, representando uma cena religiosa, a saber, o nascimento de Jesus Cristo com os pais José e Maria, cercados por dois anjos, um na direita e um na esquerda. Ok? Então observando as imagens, nós podemos ver exatamente o que? Essa cena que está sendo retratada aqui. Já na imagem 2 nós temos um retábulo representando a vida de Jesus Cristo. O políptico de Santos o Novo, formado por seis painéis de carvalho pintados a óleo por volta de 1539 e 1541 e atribuído ao artista renascentista português Gregório Lopes. Então nós temos aqui esse retábulo retratando, portanto, também uma cena, uma cena da Bíblia aí, relacionado a Jesus Cristo. Muito bem. Aí vocês têm essas duas perguntas. A letra A. O que as imagens representam? Descreva-as. Então, olhando para essas duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, o que elas representam? O que elas trazem ali nelas? Então vocês vão olhar para poder responder. A letra B. Você consegue criar uma narrativa apenas com a observação dessas imagens? Justifique. Então, olhando essas imagens aí, é possível criar uma narrativa, uma história, olhando aquelas imagens? Se sim, você justifica. Se não, você também justifica o porquê não é. Tá legal? Então, dando sequência aqui, agora nós vamos para a 1.2, que pede. Observe as imagens e leia o texto abaixo. Então o texto ele tem como título a tradução da Bíblia e a imprensa. O idioma dos letrados na Europa do século XVI era o latim. Apenas uma pequena parcela da população europeia sabia ler e escrever, em sua maioria, os religiosos. Por isso, o acesso aos textos religiosos, principalmente a Bíblia, ficava limitado ao clero e aos intelectuais. A arte e a arquitetura era uma maneira de difundir os dogmas e as narrativas bíblicas para a população analfabeta, por meio de imagens expressas nas esculturas, relevos, pinturas e vitrais. Dessa forma, a construção de suntuosos edifícios, o mecenato para a produção de obras de arte, como as observadas nos vitrais, retábulos, esculturas, afrescos, dentre outras, exigiu enormes despesas e levou a hierarquia católica a pressionar por contribuições feitas pelos fiéis. Foi assim que o comércio de objetos, relíquias sagradas e indulgências se expandiu, contribuindo para o movimento da Reforma Protestante. Desde aproximadamente 1466, algumas traduções católicas da Bíblia já existiam em alemão. No entanto, foi Martinho Lutero o primeiro a realizar uma tradução do texto manuscrito do original grego. Sua versão do Novo Testamento para o alemão, sua língua natal, apresentou uma simplicidade com qualidade linguística e poética. A primeira edição dessa tradução é de 1522. Lutero pontuou a necessidade de as pessoas conhecerem a Bíblia a partir de sua própria leitura e interpretação. Além da importância da tradução, a imprensa, aperfeiçoada por Johannes Jens Flisch, conhecido como Johannes Gutenberg, foi fundamental para a propagação e popularização da leitura de novas interpretações da Bíblia. Então, esse texto traz para nós a importância da tradução da Bíblia e da imprensa. Nós vimos que essas obras de arte, observadas nas imagens anteriores, que elas retratam cenas da Bíblia. Então, era uma forma da igreja fazer com que a sua interpretação, os seus dogmas sobre a Bíblia fosse levada aos fiéis. Por quê? A maioria da população era analfabeta, não era letrada, ou seja, analfabeta. E a Bíblia era escrita em latim. Os textos, os manuscritos bíblicos lá eram em gregos, foram escritos em latim. Então, poucas pessoas tinham o conhecimento da leitura. E isso era feito especialmente por membros da igreja católica, os cleros, e por alguns intelectuais que sabiam ler. Então, era uma forma, essas obras de arte, de fazer com que aquilo que era entendido pela igreja fosse levado de maneira que a população pudesse fazer a sua leitura, especialmente através dessas imagens. E, para isso, a igreja investiu, principalmente contratando diversos artistas, inclusive artistas renomados, do renascentismo, para que eles pudessem fazer essa interpretação através da sua arte. Diferentes artes, seja nos vitrais, seja retábulos, esculturas, afrescos, enfim. Só que isso demandava despesa, de dinheiro. E foi aí que a igreja começou a buscar, a pressionar cada vez mais os fiéis para contribuir com ela. E aí se teve também um comércio de objetos, de relíquias sagradas, que se estabeleceu. E também das indulgências, que eram formas da igreja adquirir recursos para poder financiar todo esse movimento. E isso, com o tempo, vai gerar um descontentamento que nós veremos adiante. É importante dizer que o primeiro a traduzir a Bíblia do grego, lá dos manuscritos, para outra língua que não fosse o latim, no caso foi o alemão, foi Martinho Lutero. Então ele traduziu a Bíblia diretamente. Então, a tradução feita em latim era através de uma visão da igreja católica e reproduzida ali. Ele fez uma tradução direta dos manuscritos originais para uma outra língua que não era o latim. Ou seja, levando uma nova interpretação da Bíblia. E, consequentemente, essa tradução foi se propagando por vários cantos da Europa, especialmente em função do desenvolvimento da imprensa. que foi aí que a Bíblia pode ser reproduzida em vários volumes desse livro, através da imprensa. Tudo era escrito à mão. E, com a imprensa, ela, portanto, pode ser publicada várias vezes aí, em vários livros, de uma forma mais rápida. É como se fosse a primeira máquina de xerox, tá? Que possibilitou a expandir aí essas traduções. Beleza? Então vamos lá agora, observando as imagens. A primeira delas aqui é a imagem 3, que nós vamos ter essa foto da Bíblia de Gutenberg, O primeiro livro impresso da história ocidental, a Bíblia que, até então, só existia em latim e grego, foi traduzida para o alemão por Martinho Lutero. Então vocês estão vendo ela aqui, ó. E na imagem 4, também, nós temos essa imagem, que é uma das páginas da Bíblia de Gutenberg. E aí, essa Bíblia impressa, né? E traduzida já em alemão. E aqui você tem a atividade, que ela diz o seguinte, Pesquise a importância da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg e sua relação com a reforma protestante. Você pode produzir um resumo sobre essa invenção, com as principais informações sobre o assunto. Então essa atividade requer o quê? Essa pesquisa da importância da imprensa de Gutenberg e a relação com a reforma protestante. Feito isso, você produz aí um resumo do que foi pesquisado. Ok? Então, partindo agora para a nossa atividade 2, de análise de fontes. 2.1 Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede no seu caderno. Então nós temos um título que é sobre a reforma protestante. Reforma protestante. Repetiu aqui, vamos lá. Os movimentos reformistas não surgiram no século XVI. Críticas em relação à igreja já estavam presentes na Europa desde o século XII, contestando os dogmas católicos e propondo reformas. No século XVI, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII foram os líderes dos movimentos religiosos de maior destaque no contexto que ficou conhecido como reforma protestante, cujas críticas estavam relacionadas à venda de indulgências, à riqueza do alto clero, à interferência da igreja católica na política, à venda de relíquias sagradas, entre outras razões. Nos territórios cujos governantes apoiaram a reforma protestante, houve um processo de ruptura com a igreja católica, levando inclusive ao confisco de bens e terras eclesiásticas, que passaram a fazer parte do patrimônio dos reinos principiados e etc. No caso da Inglaterra, o rei Henrique VIII se tornou também o líder religioso do anglicanismo. Em resposta, a igreja católica promoveu um movimento próprio, que ficou conhecido como contra-reforma, que trouxe mudanças, como a proibição da prática da venda de indulgências e investiduras, além de retomar a ação do Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição. Então, a reforma protestante é um movimento de crítica em relação à igreja. E esse movimento de crítica não surge no século XVI. Apesar de ele ganhar força no século XVI, ele já tinha iniciado alguns séculos antes. Desde o século XII, já havia críticas em relação a algumas ações por parte da igreja. Lembrando que a igreja dominou todo o período da Idade Média, com mais de mil anos, ela dominou o pensamento religioso durante esse período chamado Idade Média, período medieval. E, consequentemente, haviam-se críticas a partir do século XII. Mas no século XVI é que elas vão ganhar mais corpo, principalmente através de alguns membros da própria igreja, como Martinho Lutero, João Calvino, e o rei Henrique VIII. Então, esses três foram um dos líderes religiosos de maior destaque que deram início, portanto, à reforma protestante. E as suas críticas estavam relacionadas à venda de indulgências, ou seja, a igreja vendia parte do céu para os fiéis, uma forma de arrecadar dinheiro, como nós vimos no texto anterior, as interferências que as igrejas católicas tinham no âmbito político, a venda das relíquias sagradas também, que eram feitas. E, diante disso, é que esses religiosos, eles elaboraram contestações. Martinho Lutero, por exemplo, ele publicou as suas 95 teses, com as suas críticas em relação à postura da igreja. Alguns locais onde essa reforma prosperou houve o rompimento com a igreja católica. E o caso da Inglaterra é o mais acentuado, onde o rei Henrique VIII rompe com a própria igreja, com o papa, e, portanto, ele institui uma situação a qual o rei se torna o próprio papa, dando origem, portanto, do que nós conhecemos do anglicanismo. Assim como Lutero também vai dar origem a uma nova religião e Calvino, que veremos aí mais adiante. Agora, a igreja, dentro desse contexto, vendo todas essas críticas, essas reformas sendo feitas, essas reformas religiosas, como que ela viu tudo isso? De forma tranquila? Aceitou? Não. Pelo contrário. Ela reagiu fortemente a esses movimentos e ela lançou um movimento próprio, que é chamado de contra-reforma, que foi uma tentativa de dar uma resposta à reforma protestante. E essa reforma trouxe mudanças, como, por exemplo, a proibição da prática de indulgências, e também teve aí a instauração do tribunal do santo ofício ou da inquisição. Era um tribunal de julgamento, as pessoas, por exemplo, de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, enfim, de Ordano Bruno, enfim, várias pessoas que contestaram os dogmas, os valores da igreja, eles eram julgados através desses tribunais. Bom, agora, vocês têm a última atividade que ela pede o seguinte, com o auxílio de um livro didático, de um dicionário, produz um glosário definindo os termos e as expressões destacados no texto. Então, você vai usar um livro didático que você tem acesso, pode ser um dicionário, e você vai produzir um glosário, ou seja, você vai pegar as palavras que estão em destaque aqui, nesse texto, então, são aqui, venda de indulgências, então, você vai montar um glosário, o que seria isso? Interferência da igreja católica na política, então, você vai, portanto, descrever os termos, venda de relíquias sagradas, o que isso significa? tribunal do santo ofício inquisição, então, todas as partes que estão em destaque aqui no texto, tá, vocês devem, portanto, procurar o significado dessas palavras para montar esse glosário sobre esse texto, tá, definindo, portanto, esses termos, né, ou essas expressões aí, ok? Então, é essa atividade, espero que vocês tenham gostado da aula, vejo vocês aí na nossa próxima aula, beleza, gente? Valeu, forte abraço, se cuide!